Pessoal, então, vamos agora para a questão 17, beleza? A questão 17, na página 369, ela fala o seguinte, ó, professor, vamos lá. Questão 17, o camarada coloca aí, pessoal, três figuras, quatro figuras, A, B, C e D, né? E em cada uma delas, ele quer que a gente veja o que aconteceu com esse gás, se a energia interna dele aumentou ou se diminuiu, né? Então, por exemplo, olha, na letra A, o camarada está desenhando uma situação que é a seguinte, ó. Diz aí, professor, situação que é a seguinte, ó. Na letra A, pessoal, esse gás recebeu 100 joules de energia na forma de calor, só que ele gastou, Renato, 300 joules de energia na forma de trabalho. E aí, ele quer que você diga, que você analise, que você diga o que aconteceu nessa situação. Mói, nesse dia aqui, ó, o gás recebeu 100, só que ele gastou 300 joules. E aí, Mói, nesse dia aqui, a energia interna dele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. O professor, ele gastou mais do que o que ele recebeu. Com certeza, professor, as gordurinhas, né? A energia interna diminuiu. Quando a energia interna diminui, né, professor? Está aqui, meu amigo, ó. Quando a energia interna diminui, com certeza a temperatura o quê, professor? Diminuiu. E aí, o gás esfriou? Esfriou. Ei, como é que eu calculo a variação da energia interna? Vamos seguir a nossa intuição. A variação da energia interna, eu vou fazer só assim, ó. É a energia recebida, recebida é menos a energia cedida. Não interessa como ele recebeu, não interessa como ele cedeu. É a recebida menos a cedida. Então, no caso aqui, professor, a variação da energia interna vai ser assim. A energia recebida, recebeu 100. Interessa como não? Não, recebeu 100. Se ele recebeu 100, mas ele gastou 300, Então, a variação da energia interna foi de menos 200 Joules. Para bom entendedor, significa o quê, professor? Que a energia interna dele diminuiu o quê? 200 Joules. Se a variação da energia interna deu menos 200, professor, quer dizer que U diminuiu 200 Joules. U diminuiu 200 Joules. E aí, eu já sei, professor, que se a energia interna diminuiu, consequentemente, a temperatura do gás o quê, pessoal? Diminuiu. Quer dizer, o gás esquentou ou esfriou nesse processo? O gás esfriou. Ah, é, ó. É. Para você que achava que toda vez que você dá calor para o gás, o gás esquenta. Olha aí, mulher, dei calor para o gás, ó. Vai esquentar. Não, tu deu calor para o gás e ele esfriou. É, cua? Como é que pode? Nada a ver, professor. Isso é muito contraditório. Pois é. Dizer que toda vez que você dá calor para o gás, o gás esquenta, é dizer que toda vez que você come, você vai engordar. Não necessariamente, né? Ainda bem, né, professor? Pois é, né? Ei, turma. Mas alguém poderia perguntar assim, ó. Professor, o senhor está falando aí que houve uma variação de energia interna de 200 Joules. Se a energia interna dele diminui 200 Joules, quanto é, qual vai ser a variação de temperatura correspondente, né? Ah, é, um ΔU de 200 Joules. Quanto é que vai ser a variação de temperatura? A temperatura não vai diminuir? Vai. Ela diminui 200 também, né, professor? Quando o U diminui 200, o T diminui 200? Não. É facinho, ó. O ΔU está relacionado com o ΔT. Ah, e é, ó. É. Quando aqui tiver Δ, aqui tem Δ. Quando eu tirar o Δ, eu tiro o Δ. O Δ não é B2 menos 4AC? Ali é outra coisa, menino. Ah, é muito contraditório. Meu professor disse que Δ é B2 menos 4AC. Não, não viaja, não. Coitada, né? Ei, então o ΔU não é 200? Professor, se o ΔU é 200, vamos supor que o cara me dê o N e me dê o R, eu posso achar quanto é que foi a variação de temperatura. Ah, tá. Ninguém está querendo isso agora, não. Só quero que você entenda que se a energia interna diminui 200, não significa que a temperatura vai diminuir exatamente 200, não. Só sei que ela vai diminuir. Vai. E por isso o gás esfriou. Ah, tá. Quer ver, Mói? Ah, na verdade quero não, professor. Pois pronto. Mesmo sem querer, vamos aqui para a letra B, ó. Tá. Gosto é assim, democracia, né? Isso, né? Esse negócio de democracia não dá muito certo, não, Mói. Vamos aqui, olha. Letra B, né? A letra B está dizendo o seguinte, ó. Agora, como é que a coisa ficou aqui, professor? A coisa ficou assim, ó. O gás cedeu 200 joules na forma de trabalho, né? Na forma de calor, né? Só que ele recebeu 500 aqui, ó. Na forma de trabalho. É. E aí, Vitória? Nesse caso aqui, nós tivemos uma compressão ou uma expansão? Compressão, professor. Ah, tá. E ele quer saber o que aconteceu com esse gás nesse dia. Mói, te pergunto. Nesse dia que ele recebeu 500 e gastou só 200, engordou e emagreceu nesse dia? A energia interna dele, professor, aumentou, diminuiu? Aumentou. E consequentemente a temperatura aumentou, né? Nesse dia o gás esquentou ou esfriou? Esquentou. Professor, como é que o gás pode ter esquentado se ele cedeu o calor? Tá vendo? Aquela pessoa que não entende, ó. E aí? Não tem nada a ver, né? Ah, é mesmo. É. Ele vai aquecer porque ele recebeu mais do que o que ele gastou. Então a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Professor, como é que eu vou calcular o ΔU, hein? O ΔU, a variação da energia interna, é só tu fazer a energia recebida menos a cedida. Por quê? Porque é lógico, é o bom senso, né? Isso nem é considerado fórmula. É nada. Isso aqui é a lógica. Tu calcula o que tu recebeu menos o que tu gastou. Pronto, vai ser o que acrescentou no teu estoque, né? Recebeu 500. Não quero nem saber como é que ele recebeu. Sei que ele recebeu 500, sei que ele gastou 200. Então, professor, o ΔU tá dando mais 300, né? Ou seja, a energia interna aumentou 300 Joules, ó. E aí, professor? Então, se a energia interna aumenta, posso dizer que a temperatura, então, o quê? A temperatura o quê, pessoal? A energia interna aumenta, então a temperatura aumenta. Então, o gás aqueceu ou esfriou nesse processo, ó? O gás aqueceu, professor, apesar de ter cedido calor, né, ó. Caracas! Pois, pra mim, professor, era batata. Se falasse, o gás cedeu calor, eu pensei, esfriou. Pois não é, não. Só se você tiver certeza que não teria havido trabalho, né? Se não houver trabalho, aí é certeza. Se o gás só ceder calor, sem trabalho nenhum, com certeza ele esfriou, né? Ou seja, a pessoa só fez gastar energia na esteira, mas não comeu nada. Com certeza, coitado, emagreceu naquele dia, né, professor? Se não tiver trabalho, se o gás só receber energia na forma de calor, sem trabalho, com certeza a energia interna aumentou, a temperatura aumentou. É só tirar o trabalho, que aí vai dar certo. Mas no caso do gás, normalmente tem tudo, né, ó, é. Para que não tivesse o trabalho, o processo teria que ser iso quem? Qual é o processo que não tem trabalho, que o volume não aumenta nem diminuiu? Isovolumétrico, exatamente. Se fosse isovolumétrico, ou seja, aquele que não tem trabalho, aí é certeza. Se o gás ceder energia na forma de calor, a temperatura, com certeza, diminui. Por quê? Porque é intuitivo, né? Professor, se não tiver trabalho, se for isovolumétrico, se ele receber energia na forma de calor, claro que vai aumentar a temperatura dele, ó. Porque ele recebeu e não gastou nada. Claro que vai, né, ó. Ah, tá. Aquele processo da barra de ferro, ferro é sólido. O Renato falou que não vai ter expansão nem compressão. É, o uso sólido já é o isovolumétrico. É o que não tem trabalho. Ah, tá. Vamos. Professor, faz bem aqui nesse cantinho a letra C? Bora. Letra C, ó. Esse é um dia muito importante, mãe. Você finalmente está entendendo quando é que o gás aquece. Eu achava que era quando ele recebe calor. Pois é. Não é necessariamente isso, ó. Professor, eu te juro. Jurava que era só dar calor que ele ia aquecer. Porra, não é não. Um sólido é assim, né? Mas um gás não é não. É égua. Isso, né? Vamos continuar, professor. Bora. E aí eu estou aproveitando para aguçar a sua intuição. Tu percebe que eu tenho o maior trabalho de fazer a figura? Professor, por que você tem tanto trabalho de fazer a porra dessa figura? Porque é ela que aguça a sua intuição. E é a intuição que faz o negócio funcionar no seu cérebro. Entende, mãe? É mesmo? Acho que é por isso que eu nunca tinha entendido esse negócio antes. É porque sem a intuição junto, mãe, não funciona não. Entendeu? Ei, vamos aqui. Calor. No caso da letra C, ele cedeu 200 na forma de calor e cedeu 300 na forma de trabalho. Ah, e égua, mãe. Pois é, né? Ou seja, mãe, nesse dia ele gastou energia na esteira e ainda vomitou enquanto corria, né? Ele comendo... Nesse dia, com certeza, se ele não tiver morrido, ele emagreceu muito, né? Coitado, né? Com certeza, nesse dia, o filho do ego emagreceu. Foi. Ei, Renato, quanto é que seria a variação da energia interna dele, hein? Vamos lá. A energia interna, a variação da energia interna vai ser o que ele recebeu, menos o que ele cedeu. A cedida. Fedida. Não é fedida, não, mas cedida. Ah, tá. Eu pensei que era a fedida, professor. Que é isso, filho, né? Então, recebida. Ele não recebeu nada. Mas a perdida, a cedida, ele cedeu 200 por ali e ainda vazou pelo pito ali, 300. É égua. É. Então, a recebida menos a cedida, professor. O delta U está dando menos 500 joules. Ou seja, a energia interna diminuiu 500. Foi. Se a energia interna diminui, professor, a temperatura diminui. Aham. O gás esquentou, esfriou, mói. Nesse processo? Esfriou, professor. A energia interna diminui, a temperatura diminui, o gás esfriou. Caracas, né? É. E o outro caso, né? É o caso da Páscoa. Qual? Letra D. A letra D foi? Foi. A letra D. Em vez de você correr na esteira, você deu, foi macharré na esteira, né? Foi, né? Você deu macharré na esteira, né? Aí, como é que é, professor? Vamos aqui, mano. Na letra D, o cabo se lascou, né? Foi. Na Páscoa, né? Na Páscoa, tu ficava assim. Oh, só amarrei esse ovo, né? Segunda-feira. Segunda-feira eu paro, eu juro, né? Aí, chegava tua tia. Minha filha, mais um ovo. E tu puta que pariu. Só mais esse, né, mamãe? Só mais esses quatro ovos aqui, né? Até que eu parei, né? Ei, professor. Então, na letra D, ele recebeu energia na forma de calor e não satisfeito. Alguém ainda foi lá, ainda empurrou mais energia. Professor, pobre raiz por cara. Pois é, mas, ó. Recebeu na forma de calor e na forma de trabalho. Ei, Vitória, foi uma expansão ou foi uma compressão, hein? Uma compressão, professor. Então, vamos calcular a variação da energia interna. Esse é um dia que o gás esquentou muito ou esfriou muito? Esquentou muito. Recebeu energia por todos os lados, né? O ΔU, prof, é a energia recebida menos a energia fedida. Fedida? Cedida. Então, no caso aqui, meu amigo, só tem recebida. Ele recebeu 400 por ali, recebeu 100 por ali e não gastou nada. É. Você, a Páscoa, toda deitada, né? Com o iPad, com o iPad em cima da cama, só passando dentro, né, professor? Isso. Então, o ΔU, meu amigo, mais 500 joules, ó. A energia interna aumentou 500? Foi. Puta merda, a energia interna aumentou? Foi. Temperatura aumentou? Foi. O gás aqueceu? Foi. Ah, tá. Eu fiz a letra A, letra B, letra C, letra D, né? Agucei a sua intuição, né? Mas, moi, sabe o que que acontece? No fundo, no fundo, isso que eu tô falando aí, moi, é o que a gente chama de a primeira lei da termodinâmica. É, professor? A primeira lei da termodinâmica trata desse balanço de energia. Ele recebeu tanto? Ah, ele gastou tanto. Então, vem cá, quanto é que foi o aumento da energia interna? Isso daí, esse balanço de energia, é o que a gente chama de a conservação da energia. É, professor? É. Que é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Ai, é, quer dizer que, sem querer, a gente estava estudando o quê? Porque a gente está estudando discretamente, ó, a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Eu vou falar mais sobre ela, né? Adiante. Mas, olha só, a primeira lei da termodinâmica é exatamente esse balanço de energia. A energia se conserva. Ela não tem como desaparecer. Se você comeu muito e gastou pouco, ela vai aparecer guardada nos seus pneus. Exato. Infelizmente, ela se conserva, né, professor? Pois é, né? Só que, na linguagem da termodinâmica, pessoal, esse negócio de ΔU é a energia recebida menos acedida, você já viu que isso é escrito de uma outra maneira. Ai, é, meu primo falou, professor, que era de uma outra maneira. Pois é. Normalmente, se escreve assim, né, pessoal? Que a variação da energia interna é o calor recebido pelo gás menos o trabalho realizado pelo gás. Todo mundo já viu essa expressão escrita. Eu vou ler pra você ouvir o que eu tô falando, ó. O ΔU seria o calor recebido pelo gás. Ou seja, dá a entender que ele sempre recebe energia aqui, ó. Menos o trabalho realizado pelo gás. Ou seja, dá a entender que ele recebe energia aqui e que ele gasta energia aqui. A pessoa fica condicionado a achar isso, ó. É mesmo, né? O que poderia atrapalhar, né, professor? É. Mas, na verdade, você viu, que eu já insisti mil vezes, que o gás tem duas maneiras de receber energia e duas maneiras de ceder. É. Mas, moi, é por isso que, nessa expressãozinha, que sempre vai dar o mesmo resultado daquela que o Renato Brito tá falando, nessa expressãozinha tem aquela regrinha de sinais. Que é a regra de sinal que faz com que as coisas funcionem do mesmo jeito que a intuição, entendeu? Ô, professor, eu entendi, mas regra de sinal a gente acha tão ruim, né? Eu sei. Mas, moi, se eu pudesse, eu fugir dessa regra de sinal, mas como ela é muito famosa, né, e você usa isso em várias situações, é interessante que a gente também se acostume a fazer usando, né, a maneira tradicional. Mas é fácil, olha. É só você entender o seguinte. O que é que é esse que? Como se chama esse que? Esse que chama-se calor... Olha o verbo, ó. Recebido pelo gás, ó. Recebido é? É. Recebido pelo gás. Portanto, se o nome dele é calor recebido pelo gás... Recebido pelo gás. É. Quando é que ele vai ser positivo, Renato Brito? Quando ele realmente for o quê? Recebido pelo gás. É uma coisa lógica. Quando é que o calor recebido pelo gás é positivo? Quando ele for realmente recebido pelo gás. Quando você confirmar o verbo, ó. Ele é positivo quando o quê, professor? Ele é positivo quando ele for recebido. Lógico. Ah, e é, ó, é. Porque o nome dele é calor recebido pelo gás. Ei, professor, então quando é que o calor recebido pelo gás for negativo? Quando ele não for recebido, né? Quando ele for cedido, quando ele for perdido, professor. Ah, então negativo é quando o quê, hein? É quando ele for cedido, quando ele for perdido, é que ele vai ser negativo. Ah, vale, o pior é que faz sentido. Lógico, né? Até que tem lógica, né, professor? Até que tem, né? Não é uma regra de sinais, né? Meio maluquinha, não. Dá pra entender a lógica dele. Por exemplo, como se chama essa letra? Essa letra chama-se trabalho realizado pelo gás, ó. Ah, e é, ó, é. Trabalho realizado. Agora vem o mais importante, ó. Pelo gás. Não é sobre o gás? Não, não. É pelo gás. E quando é que o trabalho é realmente realizado pelo gás? Quando o gás empurra o êmbolo e o êmbolo vai pra fora, né, do recipiente. Ou seja, o trabalho é realmente realizado pelo gás quando o gás consegue empurrar o êmbolo e o êmbolo vai pra fora do recipiente. O trabalho é realizado pelo gás quando é uma o quê? Expansão. É na expansão que o trabalho é realizado pelo gás. Por isso que é na expansão que o trabalho realizado pelo gás é positivo. Por quê? Porque é por causa disso que eu acabei de falar. Ah, tá. Agora, professor, e na compressão? Na compressão o trabalho não é realizado pelo gás. Na compressão ele é realizado sobre o gás. Alguém que tá lá fora realiza um trabalho sobre o gás. Então quanto é o trabalho realizado pelo gás? No caso em que ele é realizado é sobre ele. Aí o trabalho é negativo, né? O trabalho realizado pelo gás é negativo. Por quê? Porque na verdade ele é sobre o gás, né? Toda vez que eu tiver uma compressão, é. Essa regra aqui eu te falei há 45 minutos atrás. É aquela mesma? É a mesma. Expansão, trabalho do gás positivo. Compressão, trabalho realizado pelo gás, negativo. Aí é, olha, é. E aí, professor, e aí que pra você ver que essa expressãozinha funciona e dá a mesma resposta da outra, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer bem aqui embaixo, ó. A letra A, B, C e D todinha rapidamente, só que usando aquela regra de sinais. Só pra tu ver como é fácil, ó. Professor, bora fazer pra esse daqui, bora? Bora, vou fazer pra esse daqui, pessoal, ó. Delta U é o calor recebido menos o trabalho realizado. Lá vou eu. Pessoal, nesse caso aqui, o calor vai ser positivo ou negativo? O calor vai ser recebido ou cedido, ó? Então se ele é recebido, ele é o quê? Positivo. Beleza, o trabalho aqui vai ser positivo ou negativo? Porque é uma o quê? Ah, tá, porque é uma expansão. Então os dois vão ficar positivos na conta. Então o calor positivo, ó. Mais 100, menos um trabalho positivo de mais 300. Mais 100, com menos 300, vai dar quanto, professor? Menos 200. Ai, que sorte. Muita sorte, né, professor? Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Muito coincidência. É. Vamos testar esse bem aqui assim, professor. Será que eu tô entendendo o mesmo, hein? Vamos. Sabe o que é o mais legal? Se você fizer a recebida menos a cedida, que é muito mais fácil, concorda que não tem como você errar? Então quando você vai fazer essa que você não gosta, você já vai fazer sabendo a resposta. Como é que você vai errar uma coisa que você já sabe a resposta, né? Intuição faz com que eu já saiba a resposta. Se eu for fazer por essa, como é que eu vou errar? Nunca, porque tu já sabe a resposta. Tu faz essa mentalmente, e aí tu escreve essa daqui na tua prova só pro cara ficar feliz. Mas tu já fez assim, cara. É muito mais fácil, ó. É mesmo, né? Pois é. É isso que eu tô querendo que tu entenda. Não dá pra errar quando você já sabe a resposta, entende? Delta U. É o calor menos o trabalho. É. Vamos usar as regrinhas de sinais. E esse calor aqui vai ser positivo ou negativo? Hein, pessoal? Negativo. E esse trabalho aqui vai ser o quê? Negativo. Negativo porque é uma o quê? Ah, tá. Então aqui usando os sinais, Inatinho, vai ficar o quê? É um calor negativo, ó. Menos 200. Menos um trabalho negativo, professor. Que confusão de sinal. Eu sei. Tô fazendo só pra tu ver que dá a mesma coisa. Ah, vai dar o quê? Vai dar mais 300, ó. Muita sorte, né, mulher? Da mesma coisa. Ave Maria. Deus é fiel. É maravilhoso, né, professor? O que é que tem a ver, né, macho? Tá misturando é tudo, né? Ei, macho. Olha, por exemplo, olha. Aqui na letra C. Rapidamente aqui, mói, ó. Na letra C, professor, vai. Delta U, calor menos o trabalho. Essa é a formulação, né, tradicional da primeira lei da termodinâmica. É. Mas eu também posso escrever assim, né? Pode. Não tem problema não. É conservação da energia, né, de qualquer maneira, professor. É. Então o delta U vai ser assim. Prof, o calor, vamos lá. Esse calor aqui vai ser positivo ou negativo? Esse calor aqui é negativo e esse trabalho aqui é o quê? Positivo. Positivo, porque é uma expansão, professor. É, então lá vou eu, ó. Um calor negativo, menos 200, menos um trabalho positivo. Menos um trabalho positivo. Vai ficar menos 200, menos 500, menos 300, né? Menos 200 com menos 300 vai dar menos 500, ó. Caracas, então, menos 500. Que sorte, deu a mesma coisa. Muita coincidência, né? Pois é, hábito velho de sorte. E aí, onde é que vocês vêm? Outros, tem um pouquinho pra mim, hein? Maria da Paz, né? Lendária, né? Cheguei lá na Páscoa. Meu ovo de Páscoa. E o pior que era pra ela, é, botei o ovo ali, é, né? Um dia eu vou trazê-la aqui, da Paz. Os alunos todos te conhecem já, da Paz. É mesmo? Por que tu fica falando? É, da Paz, tu é celebridade, né? Da Paz, tu tem que ir lá pra fazer uma aula sobre, né? Como fazer um estrogonofe, né? Como, né? Vamos aqui, professor. Na letra D, bora. Delta U, calor, menos o trabalho, né? Vamos aqui, bora. Mói aqui, o calor vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Demora a área, hein? Positivo ou negativo? Positivo. E o trabalho aqui vai ser o quê? Negativo. Negativo, Renatinho. Então pronto, vai ficar o calor positivo, ó, mais 400. Menos, um trabalho de negativo de menos 100, ó. Caraca, mas dá a mesma coisa. Dá, você soa a camisa, mas dá a mesma coisa. Soa a camisa, é, é, só se for um sino, o vichinho da camisa, né? O sino com a camisa, belém, belém. Aí soa a camisa, né? Só se for, né? Moral da história. A primeira lei da termodinâmica, ela faz simplesmente um balanço de energia. Renato me diz que eu posso fazer da maneira intuitiva ou da maneira formal. Mas se eu for fazer uma prova discursiva, é melhor que eu me acostume a fazer a maneira formal. Embora eu saiba que sempre vai dar a mesma resposta, né, professor? É.